São dez e meia da manhã de um sábado, sábado dia 3 de julho e eu já vou pro estúdio. O Big vai tocar a bateria na música Eu Não Quero Mais Sentir Saudade. Dessa vez a gente vai ter bateria tocada e eu tô muito feliz porque no meu primeiro EPL basicamente foram programações e os instrumentos que foram tocados a gente não colocou bateria. Com vocês o avião! A hora que eu duplei aqui, avião, motocicleta, interfone, gritos, cachorros, passarinhos. Os passarinhos estão liberados. Será que se é o Pedro me ver dançando aqui, um dia eu vou perguntar pra ele. Cheguei aqui no estúdio. Eu amo esse bairro também. Ali ficava a MTV. Depois daquela padoca. Dia lindo que tá fazendo hoje em Sampa. Oi Flonta, peraí, o cara tá muito ocupado. Quantos gigas tem essa... Quero mostrar o Big. Eu vi seu café, a gente ia brindar. Acabei de tomar. Pô, você gravou as minhas músicas com o Paul, você lembra disso? Lembro, claro. 2006. Nossa, 2006. Ah, você gravou. Nossa! Caramba! Já? Já. Já. Vamos ver como é que tá o estúdio aqui hoje? Uau, galera. Olha. Tem uma bateria montada. É sempre tão emocionante gravar instrumento. É tão bom participar do processo inteiro, sabe? Ver como é que os microfones estão colocados. Olha. Botaram aqui uma almofadinha. Olha que linda essa batera. Uau. Uau. Ai, é demais esse processo. É demais. É muito legal. Eu amo muito fazer música. Eu amo muito poder escrever as minhas músicas e gravar. Tipo assim, finalmente realizei meu sonho na vida. De novo. Obrigada você que ouve. Muito obrigada. Uuuu. Fonta, me explica essa máscara aqui, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Como você? Você tá muito bem com a Amy. Nós dois. Nós dois vai acabar também em suspenso assim. Gente, a gente começa elas mais light e a gente vai, né? É. Vamos lá. Tchau, Big. Até já, hein? Boa gravação. Boa gravação. Eu vi a bateria dele. É dele ou a sua, Fonta? É. A caixa deles, pratos, etc. Mas os cascos, Bungo e Tom Tom são os meus. Deve ser muito bom saber tocar a bateria. Tá legal pra caralho, ó. Tá legal pra caralho essa onda aí. A minha diva aqui, ó. Minha diva. Eu acho que os bateristas se divertem muito na vida. E os guitarristas. Eu acho que o que se diverte menos é o baixista. Quem se diverte mesmo é o cantor. Olha aqui, eu acho que eu te vi. Esquina perto de casa, essa noite passada. Você é um rio, um nosso paraíso. Enquanto você, uma cansação. Não tem porquê. Resistir e deixar pra Deus. Você vai deixar pra Deus. Eu não quero mais sentir saudade. Resistir e deixar pra Deus. Você vai deixar pra Deus. Pega seus esperos. Eu não quero mais sentir saudade. Resistir e deixar pra Deus. Pega seus esperos. Começamos. Essa cabeça aqui ó. Olha aqui. É bonito Verdade, pode ser mesmo O Big toca com alma, cara Músico Músico nasce com alma ou ele... Ah, acho que ele nasce com alma Mas depois ele desenvolve Ele faz com que ela seja enxergada Sei lá, algo assim Tem uma luz em cima da sua cabeça que eu acho que é Deus Saiu um pouco Aê, olha aí Olha o iluminado O iluminado Não tem por que resistir e deixar pra Deus Não tem por que resistir e deixar pra Deus Não tem por que resistir e deixar pra Deus Não tem por que resistir e não quero mais sentir saudade Big, você me veio chorar Voltei, voltei Eu acho que ela é essa batera assim no começo Logo de cara Ficou melhor É mais emocionante Obrigada, Big A bateria sempre é melhor Dá vontade de parar um antes Porque eu baixo e eu paro e eu falo E aí? Cara, eu acho que é essa também Eu acho que é essa também Essa daí Para parar aí Yes, muito obrigada, Big Você arrasou Você tava com a alma Você me fez chorar Você me ajudou a realizar o meu sonho Muito obrigada Imagina Voltando para o orgânico Exato É a minha alma, né? Não tem jeito Não tem jeito O orgânico é melhor E finalizamos um dia de gravação da batera Com muito amor Isso é amor Obrigada Essa que você fez no fim Eu acho legal Essa elevada meio country É, com as capas esquerdas É legal Meio country, né? Ó, tá um puta som mesmo Nessa caixa Ó Big 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 Fala oi, Big É uma sofrência diferente, Big Tipo, uma paixão, entendeu? Bota paixão aí no coração insしpte end ветrack E aí no coração É um É Tim ão Barbu Co Obrigado.